Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente pra fazer idiotice, como sempre, né? Eu já fiz dois vídeos gastando mais de 3 mil. Na verdade, um vídeo gastando 3 mil, outro vídeo gastando 4 mil. Hoje eu vim aqui pra gastar mais 2.800 reais em busca da AK-47 X-Ray. E quem me incentiva a fazer isso? Quem me incentiva a fazer isso? Eu vou mostrar agora aqui pra vocês quem são os cúmplices dessa... Aqui, ó. Olha quem são os cúmplices. Tá aqui, ó. Mil pessoas! Negativo, não é. Não é. Vocês são cúmplices. Tamo aqui, tamo na live. Esses daqui são os cúmplices dessa idiotice. Esses são os cúmplices, galera. Um salve pra todo mundo. Estamos em live. Twitch.tv barra saldo, galera. Já tamo em live há 3 horas. Lembrando, todos os dias é sorteio de faca pra vocês. Vamos que vamos. E hoje, além da faca, logo depois que eu abri esses 2.790 reais dentro do CSGO, eu vou depositar também 50 dólares na conta de alguém aqui no csgo.net. Eu simplesmente vou entrar na conta da pessoa que eu sortear, vou clicar aqui nesse botãozinho verde na esquerda, utilizar o cupom promocional SAULO, que eu ganho 35% de bônus, e depositar 50 dólares. 50 dólares vira 67 dólares e 50 centavos. Lembrando que eu vou girar também a roda de bônus dessa pessoa, pra ver se ele não ganha um bônus bem legal. E lembrando que tudo isso que eu vou fazer na conta do meu inscrito, você pode fazer na sua casa também. Entra no csgo.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, pra ganhar 35% de bônus. Além dos 35% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de dezembro, que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro, inclusive, tá aqui ó, 1º de janeiro, tá aqui, tá pertinho, hein? É dessa Butterfly Teia Rubra, muito linda, de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net. Quanto mais vezes depositar, maior é a chance de ganhar. Vamos que vamos, quero ver quem vai ser o vencedor dessa Butterfly. E manos, vamos começar aqui então. Eu já fiz mais ou menos uma limpa lá no meu inventário. Vamos começar gastando esses 2.800 reais, tudo em busca da AK-47 X-Ray, que tá difícil, mano. Tá difícil, hoje mesmo eu já... Quantos mais ou menos eu já gastei hoje? Eu acho que eu já gastei uns 1.500 reais aqui em live, não gravei, mas gastei uns 1.500 reais em busca da AK e não veio. Então vamos, bora. X-Ray. Eu vou atrás da X-Ray, já vamos começar aqui? Eu devia estar indo atrás da OpFade, né? Eu devia estar indo atrás da OpFade, que vale mais a pena, mas eu sou candango e não fico, eu vou atrás da X-Ray, porque é capaz de que se eu tivesse indo atrás da OpFade, já teria saído. É capaz de se eu já tivesse... É verdade. Eu acho que já. Bora, comprando então 400 estrelas, e vamos abrir essas 400 estrelas, tudo rumo a OpFade, não, quase que eu vou fazer a OpFade, rumo a AK-47 X-Ray. Bom. E aí, galera. Zeramos as estrelas, 100 novos itens no inventário. Vamos que vamos. 10 primeiros itens, nada. 20 primeiros itens, nada. 30 primeiros itens, nada também. 40... Ah, mano. Tá de tiração isso aqui, né? 50... Mano, nenhuma skin roxa. Só vem uma skin, né? Ah, não, mano. Não, isso aqui... Que coisa mais ridícula. Que coisa mais ridícula. Isso é ridículo. Vamos lá, galera. Mais 400 estrelas. Bora. Vamos que vamos. AK. Bora. Mais 400 estrelas. Bora. Última. Mano, a última a gente vai no modo com emoção. Vamos lá. 100 novos itens no inventário. As 10 primeiras, nada. 20 primeiras, nada. 30 primeiras, nada. 40 primeiras, nada. Mano, aí... Mano, esse pack... Não, esse aqui não é possível. Mano, esse aqui não é possível, mano. Vocês são de sacanagem! Vamos que vamos, galera. Dá pra comprar mais 300 estrelas. Então, 400 mais 400 mais 300. 1.100 estrelas. É isso mesmo? 1.100 fucking estrelas. A última no modo normal. Fé. Nas 10 primeiras, nada. Nas 20 primeiras, nada. Nas 30 primeiras... Eu acho que fomos de hippie, mano. Maior hippie da história do CSGO. Nossa, era melhor não estar aberto caixa mesmo. Vamos fazer o seguinte, então, agora, galera. Sorteio de 50 dólares no CSGO.net agora. Aí, galera. Tô aqui na live. Tem 1.114 pessoas. Vou sortear aqui os 67 dólares e 50 centavos. Bora. Dá ali. Tem que estar na live, hein? Draw winner. Vamos ver se está na live. Gabriel Justino. Gabriel Justino. Twitch aqui, ó. GG Justino. Será que ele está aí na live? Está na live. Bora. O Justino ganhou aí, galera. Vamos depositar na conta dele agora 50 doll. Bora. Entramos aqui na conta do inscrito, galera. Volpex. Vamos ver se ele já... É a primeira vez que ele está depositando aqui, ó. No caso, eu estou depositando na conta dele. Vamos que vamos. Vamos girar a roda de bônus dele. De primeira, né? Ah, tem como ver qual foi o bônus que ele ganhou na última vez. Opa, ele tem uma caixa com 50% de desconto. Nem vou girar de novo a rodada, porque eu depositando agora com o cupom SAULO50 dólares, eu desbloqueio aquela entrada ali. Deixa eu depositar aqui pelo cartões de crédito. E vamos. Bora. Retornar para o site. E está aqui já 67 dólares na conta dele. Vamos obter. Vamos ver a Steam dele também, se ele tem bastante skin, como é que está a situação. Ó, o inventário dele tem apenas o M4A4 Imperador. Apenas isso, tem o inventário dele de 120 reais. Vamos tentar conseguir, sei lá, mais skins para o inventário dele, né? Tipo, a USP, Glock. Bora, vamos que vamos. E vamos fazer o seguinte também aqui, ó. Vamos obter o bônus. Já foi recebido. Por que que aqui está falando? Ele tem dois giros disponíveis? Eita, pega. Por que será que ele tem? Leozinho, obrigado pelo sub também. Deixa eu ver outra vez. Leozinho, obrigado pelo sub. Chuva de corações aí, galera. Opa, código promocional de 13 dólares. Então, se você for depositar aí de novo, você pode depositar com 13 dólares a mais, né? Vamos que vamos. Vamos tentar, então, algumas skins bem top aqui para ele, galera. Primeiramente, 67 dólares. É uma conta que nunca abriu nenhuma ca... Opa, tem uma caixa, na verdade, de quantos dólares? 6,50. A gente tem uma caixa de 6,50 para abrir de graça aqui. Nossa, dá, por pouco não dá para abrir a do BRD, mano. Por pouco. 6,50 para abrir de graça. Para abrir de graça não, para pagar metade só. Acho que essa best in class aqui é a melhor. Bora. Dá ali. Foi uma best in class. Dá ali. De 6 caiu para 3. Vamos ver qual skin que vai vir. Tá, até que não foi tão ruim. De 6 caiu para 3, caiu para... Tá, perdemos um dólar. Como que vamos? Estamos com 66,40 dólares. 10 dólares dessa Jesus AVGM. Bora. Se caísse na CZ era 200 dólar. Pior, né, mano? Se a CZ é caro, né? Vamos ver se deu bom aqui. 4. 17. Foi Profit? Profit. 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 Agora com 60. Mano, dá para a gente abrir 10 vezes dessa da New Year Gifts. Que é uma caixa semanal que eu gosto de abrir. Então vamos, mano. G. L. Good luck. Pode vir com baionetas autotrônicas. Guts autotrônicas. Meu Deus do céu. Ó, mano. Veio uma skin que pode valer muito. 54. Foi ruim não. Não foi ruim não. Mas podia ter sido melhor, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa USP para ele que é bem louca. Essa USP que é bem louca mesmo. Vamos pegar essa Eagle Crimson Web também que é bem top. Eu acho que dá para a gente vender aqui o resto. Vai ter 30 dólares ainda para a gente ir atrás de uma Alpe e de uma AK. Vamos fazer o seguinte. 10 vezes a caixa de Alpe. 22 dólares. Fé. Fé que vai dar bom. Nossa, se passa para o lado, irmão. Nossa. É, 18. A gente gastou 22. Aí perdemos 4 dólares. Vamos abrir 4 vezes a caixa do Chevy, mano. Essa caixa do Chevy aqui é God. Opa. Essa Glock aqui é da hora, mano. 7. 6. 27. A gente gastou 28. Tá. Elas por elas. Mano. Essa Glock aqui é da hora. Vou pegar. Essa Mech aqui é da hora também. Vou pegar. A Alpe, a Teres é louca. Vou pegar também. E sobrou a USP que a gente já pegou uma. Ficou faltando uma K. A gente tem 4 dólares para tentar pegar uma K. Vamos tentar aqui, mano. Com 30%, galera. 30% seria essas daqui, mano. Tenta ou não tenta? Ou então dá para tentar pegar, tipo, uma Elite Build e tentar algumas vezes, né? Tipo, 1,86 para Elite Build. Deu ruim. Mas a gente tem mais uma tentativa. Ou seja, se a gente tentasse o primeiro aprimoramento, ia dar merda. Vamos tentar de novo. 30%. Foi. Parou, parou, parou. F. Ai, mano. Os 4 dollzinhos foi de F, mano. 4 doll é 20 pila. É, na verdade, a gente tem 50 centavos, né? 40%. Nossa, o aprimoramento tá um lixo. Que merda. Então, galera, olha só. Ele já tá aceitando aqui as propostas de troca. Vamos somar quantos reais que deu tudo aqui, clã. Ó, ele já aceitou a USP Orion. 92 reais. Veio pouco usada. A Desert Eagle, 28. A Glock, 30. A Mac 10, 43. E ainda tá faltando a Alpiateris chegar. Vamos ver aqui, mano. Ó, calculadora. Vamos fazer os cálculos. 43,54 mais 31, mais 28, mais 92, 200. A gente depositou 250. A gente depositou 250. Se essa Alpiateris vale 50 reais, já foi Profit. Tomara que venha valendo 50 reais, né? Tomara que venha. Ainda tem bonus points, vamos tentar. Dá pra abrir uma X-Dog. Vai aqui, né? A Teres não é 50 de jeito nenhum, tá? Vamos pegar também, ó, como... Uh! MP7 Cyrus aí vale um dó e 30, mano. Vamos pegar ela também aí, ó. Mano, inventáriozinho praticamente completo, hein? Chegou a Alpiateris. Fala que não vale 50, irmão. A Alpiateris StatTrek testada em campo com adesivo incineração, irmão. R$44,00. Tá, mais R$44,00. O R$94,00 mais R$44,00. R$238,00 com mais essa MP9 que vai chegar daqui a pouco. Que vai valer. Vamos colocar aí R$1,30 vezes R$5,00. Eu acho que chega. Eu acho que chega, né? Eu acho que chega. Justino, gostou do presentão da live de hoje pra você, irmão? Ganhou uma USP Oreo um pouco usada, top. Uma Eagle T Arrubra, top. Só não gostei dos adesivos, não combina nada. Adesivo azul na Eagle, vermelha, nada a ver. Uma Glock Rebelde, da hora pra caramba. MAC 10 Discoteca, top. Alpiateris, top. E vamos ver se chega... Aí, ó. A MP7 vale R$3,57. Porra, vale menos do que o site tá falando. Mais R$3,57 é igual. R$242,00 de Inve tiramos pra ele. Vamos ver o que o Justino falou aqui. Curti muito. Mano, o Justino gostou demais. Então é isso, galera. Quem quiser entrar aí no csgo.net, entra, clica no botãozinho verde, utiliza o cupom promocional SAULLO pra ganhar 35% de bônus na hora de depositar. O Justino gostou e eu fiquei feliz de ter feito aí a noite de um inscrito meu mais feliz. Rapaziada, agora eu vou sortear uma faquinha aqui na minha live que o bagulho vai ser louco. Vai ser sorteado agora às 3 horas. Mano, eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, bens! Peace! Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri